Pô, se ajeita por um, se ajeita por um Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer e disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um Mundo melhor, eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Andam dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final Quanto mais perto, mais religião A mão de matar essa, razão a divã E contou coisas como se fossem carros ou rã E seu corpo só faz aquelas coisas Deixa pra lá, eu devo tá viajando Enquanto eu falo besteira, nego tá se morando, então Deixa pra lá, eu devo tá viajando 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 O que você tem aqui é que eu vou me levantar Realmente forte e ele é o que você tem E não o que você faz Você nem pitada e artista Artista que não faz arte Lá da mão com o pilates achando que já fez sua paz Deixa pra lá eu continuo viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai, vai Então deixa Deixa eu de novo, deixa eu de novo Se eu sou a vida, não me lembro demais Dezamba, não me lembro de novo Deixa eu de novo, deixa eu de novo Se eu sou a vida, não me lembro de novo Se eu sou a vida, deixa eu de novo